E olha só, mais um piauiense destaca aí no cenário nacional, no programa Canta Comigo, Tim da Record. É o Menozinho Vaqueiro, de 16 anos. Menino, ele impressionou. Foi quase 100 convidados aí que apertaram pra ele passar para a próxima etapa. E o jovem conseguiu, sabe quantos pontos? 98 pontos. Depois já garantiu aí vaga na semifinal com 97 pontos. Muito bacana. Bora conferir? A gente conversou com ele. No ano passado, o Canta Comigo, Tim da Record teve a honra de contar com a participação da piauiense Regina Lopes. Com uma performance imemorável, Regina conquistou a semifinal do programa, marcando seu nome no cenário nacional. E este ano, o Piauí tem mais um representante no Canta Comigo, Tim. Menorzinho Vaqueiro. Com apenas 16 anos, encantou o público e os jurados com sua interpretação de flor de tangerina de Alceu Valença. Natural de Canto do Buriti, começou a se interessar por música aos 6 anos. E desde então, não parou mais. E tivemos a oportunidade de conversar com ele por videoconferência. E chegou o momento de conhecer um pouco mais da história do nosso queridíssimo Alessandro. Ou melhor, mais conhecido como Menorzinho Vaqueiro. Que, inclusive, já está aqui ao meu lado. Iremos conversar. Ele está aqui no Piauí e vai contar tudo. Tudo não. Na verdade, só um pouquinho de spoiler do que aconteceu. Ele, que é um dos semifinalistas do Canta Comigo, Tim da Record. Ele, que é um talento piauiense, que já canta desde 6 anos de idade. E que vai contar um pouco da sua história. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, e você? Eu também, graças a Deus. Deixa eu lhe perguntar. Você, neste último domingo, dia 25, esteve nos palcos abrilhantando o Canta Comigo, Tim da Record. Inclusive, todos os jurados amaram a sua apresentação. Você se apresentou com a música Flor de Tangerina, de Alceu Valença. Você é fã de Alceu Valença? Tô sim, demais. E você cantou uma música belíssima dele, viu? Me conta, como foi que surgiu uma curiosidade minha, de todos que estão acompanhando em casa. E tenho certeza que também dos jurados do Canta Comigo, Tim. Por que o nome Menorzinho Vaqueiro? O nome Menorzinho Vaqueiro surgiu de quando era pequeno, né? Quando eu era o mais pequenininho dos meus amigos. Então, como eu era o mais pequenininho, eu coloquei em mim o nome Menorzinho Vaqueiro. Aí, depois, como a gente gosta muito de vaquejada, a gente disputa muito. A gente gosta muito de cavalo, né? Aí eu coloquei Menorzinho Vaqueiro. Aí, esse nome pegou e todo mundo chama assim agora, né? Alessandro, me conta, você acredita que pode chegar na final do Canta Comigo, Tim? Sim, acredito muito. Eu tenho muito fé em Deus e a gente vai escolher uma música muito bonita para cantar junto com os 100 jurados. Eu acredito que eu vou conquistar o coração de cada um. O Canta Comigo, Tim é a versão infanto-juvenil do formato All Together No, exibido pela Record e apresentado por Rodrigo Faro. O Piauí está na torcida por Menorzinho Vaqueiro, em sua jornada rumo à final do Canta Comigo, Tim. Acompanhe e torça por nosso talento local, que está brilhando no cenário nacional. Você quer dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira, maniaque daipaz Feito brincadeiras, o amor deixa marcas E não dá pra apagar Eu já tô te esperando aqui. Você vai cantar aqui pra mim, já sabe, né? Já arruma logo, vem pra cá. Eu sei que você vai ganhar, vai levar essa. Eita, já tô ansiosa, gente. Tá domingo, seis da tarde. Tem Canta Comigo, Tim. Então chegou a hora aí da repescagem. Vai valendo duas vagas pra semifinal. Aí a emoção tá grande, né? Bora perder não. Sempre que... Piauí pode estar em qualquer lugar. Movimento Piauí inteiro. É impressionante. Todo mundo tá junto. Parece que é da família, né? E a gente, claro, vai estar junto também torcendo pelo nosso querido.